Olá a todos vocês que me seguem, olha só como é que ficou agora o fogão já desmontado. Esse é um fogão V400 na sua parte interna. Olha aí, tá vendo? Aqui estamos com a usina, aqui no caso é uma usina de quatro saídas, que tem quatro chamas. Vamos conhecer aqui o V400. Aqui a gente, eletrodo ou vela, né? Aqui estamos com o interruptor rotativo, que são esses daqui. Aqui o chicote de fio, né? O chicote que faz a ligação entre o interruptor energia e usina. A hora que você girar aqui, você vai acionar a usina para soltar a faísca por aqui a centelha, que com o combustível que é o gás e o oxigênio, teremos uma chama ideal. Olha aí, todas estão duras. Vamos tirar agora esses interruptores aqui e vamos destravar as torneiras que estão duras. E depois fazer aqui uma revisão, melhorar aqui essa aparência deste fogão, já que todos os clientes são importantes. Não seria diferente esse cliente também, que confiou no Frank e deixou que eu trouxesse o seu fogão para fazer essa revisão geral, inclusive na aparência. Melhorar a aparência deste aparelho. Ligue a agenda no seu horário. 619-8131-4376-FRANK. Tchau!